Agora eu quero saber esse negócio, como é tocar de ouvido, vai? Tocar de ouvido é o cara não saber ler e tudo que vai tocar. Quando o sofã pega na sofã, pega aquele tom, eu já estou segurando ele no mesmo tom. Já está acompanhando? Não parece que ele está pedindo som para mim não, porque o tom quando ele pegar eu já estou sabendo. Mas se eu te falar, tocar de ouvido é entender que tipo de nota, os acordes... Eu não sei de nada desse tom, mas na hora que ela pega o tom, ela está sabendo. Então, se eu trouxesse uma música agora, só no gogó, um pedacinho de uma música, você ia saber que ritmo? Não, não sei nem. Mesmo sem um instrumento? Sei não, mas com certeza que a música eu estou pegando. Sei. Com a voz, com o tom. Mas rapaz, eu ouvi dizer que esse cavaquinho seu é praticamente uma extensão, você vai para todo canto. Só hoje que eu não trouxe. Vou para todo canto com ele. Mas hoje você esqueceu. Mas tem outro dia, você pode preparar o dia que eu venho com cavaquinho, faz com aquele canto no meio da minha. Ah, olha que legal. Vamos fazer lá na concha da próxima vez. Não, na concha eu estou de fato. Só te falar. Só te falar uma coisa. Mas se eu puxasse uma música, você fazia o som nas mãos, batendo palmas? Não, não. Não? Só no cavaquinho. Só no cavaquinho. Se você puxar, eu vou pegar aqui. Sei. Mas se eu disser assim. É, meu bem, vem cá, venha ligeiro. Sim, mas bota nas palmas. Meu bem, vem cá, venha ligeiro. Eu vou lhe esperar na sombra do rio Asbeiro. E aí? Gostou da experiência? Vai, segura aí, vai. Segura a música. Como é a música?